minha nossa cara existe uma energia muito forte aqui no local eu peço licença aqui para estar entrando aqui nesse local opa cara e aqui tem um quadro sem nada nele ó cara é bizarro pessoal ficar esperto aqui no chão bastante coisas antigas aqui no local bastante coisas antigas aqui no local pessoal quem é que está aqui próximo a mim se comunique comigo se comunique comigo e aí e aí e aí o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o local. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu tenho a chave pra estar entrando lá naquela casa. Certo? Mas vamos ver o que que tem aqui. Opa! Nossa! Cara do céu! Que que foi isso, cara? Que que foi isso, cara? Cara do céu! Que que é isso, mano? Cara, e que cheiro forte que veio agora. Cê é louco? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Cê é louco, mano? Cara, e olha aqui. Olha aqui, ó. Minha nossa. Cara, existe uma energia muito forte aqui no local. Eu peço licença aqui pra estar entrando aqui nesse local. Opa! Cara, e aqui tem um quadro sem nada nele, ó. Cara, é bizarro, pessoal. Ficar esperto aqui no chão. Bastante coisas antigas aqui no local. Bastante coisas antigas aqui no local, pessoal. Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo! Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo! Quem é que está aqui no стол? Não. Amor! Quem é que está lá? Amor! Se comunique comigo, espírito Cara, é impressionante Você é louco Pessoal, já tá tendo uma comunicação aqui no local Talvez pelo horário, já tá bem tarde Eu vou estar indo lá pra aquela casa, cara Estou querendo acelerar aqui a filmagem não, tá, pessoal? Mas eu tenho outras filmagens, ainda pra fazer, já venho de uma outra E tenho mais uma outra filmagem no lugar bizarro aí Você é louco? Opa Tem ral que veio junto comigo dali, ó É um poço que tem aqui Aliás, o que é isso aqui? São ralo? Eu achei que tava afundando Opa Barulho estranho Barulho estranho vindo aí Bom Vou mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui Tem roupa, o varal Cara, é bizarro, é bizarro, é bizarro, mano Sem mais Eu vou estar caindo pra dentro aqui Deixa eu pôr aqui a lanterna, pessoal Pra mim poder estar pegando a chave aqui no bolso Ok Eu peço licença aqui do local Temperatura bem quente aqui Quem é que está aqui nesse lugar? Se comunique comigo, espírito Entra em comunicação comigo aqui Opa, 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 opa Eu quero dizer pra vocês, tá, pessoal Que eu não entrei aqui É a primeira vez que estou entrando Aqui Nessa casa Porque quando eu vim conversar com ele ali Ele não tava com a chave aqui da casa Certo? Opa Bateu um gelo em mim aqui agora, hein Bateu um gelo em mim aqui agora Senti algo gelado aqui próximo Senti algo aqui no meu braço gelado aqui agora, pessoal Algo aqui no meu braço gelado É, a casa está vazia, sem móveis Mais uma vez eu tô sentindo algo gelado aqui Nesse lugar E é pequeno espaço aqui, ó Quem é que está aqui neste lugar Neste exato momento? Se comunique comigo aqui, eu peço Se comunique comigo aqui, espírito Cara, eu tô reparando agora Essa porta é bem baixa, cara Minha cabeça passa rente a ela Vocês não tem noção, cara É bem baixa essa porta, ó Olha isso, ó Pra vocês terem uma ideia A cabeça É diferente dessa aqui Essa aqui é bem alta Quem é que está aqui junto a mim? Opa, 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 opa Oh, minha nossa É isso Se comunique comigo aqui, espírito Opa, 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 opa Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Olha isso Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha isso, ó É impressionante ou não é, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, ó Opa, se comunique comigo aqui, espírito Eu sei que você está aqui se comunicando comigo Mas eu peço que você se comunique comigo mentalmente Diga o porquê da vossa presença aqui nesse local Estou sentindo uma dor forte no meu braço, pessoal É uma dor muito forte no meu braço Opa Não, 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 não O que vós quero dizer pra mim? Diga algo pra mim agora Mentalmente que eu posso entender aqui, espírito O porquê da vossa presença aqui nesse local Opa Tinha algo que é atrás de mim Tinha algo próximo Tinha algo próximo, pessoal Ah, minha nossa Opa, 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 opa Ah, minha nossa Opa Apareça aqui pra mim, espírito Minha nossa Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso É impressionante, não é? Cara do céu, minha nossa É impressionante, não é, pessoal? Ah, minha nossa Cara, olha isso Cara, olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, impressionante, opa, 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 minha nossa Cara do céu Ah, rapaz É impressionante a energia do local, pessoal É impressionante Diga o teu nome aqui pra mim, espírito Quem é que está preso aqui nesse local? Minha nossa Ó, opa Ó, minha nossa Algo tocou em mim aqui, pessoal Algo tocou em mim aqui, cara Ó, eu tô aqui no meu ombro, pessoal Cara, vocês têm noção? Opa, 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 opa Olha isso Olha isso Cara, vocês viram mexendo Opa Minha Cara do céu É impressionante, pessoal É impressionante, pessoal Minha nossa Cara do céu Vocês têm noção disso, pessoal? Vocês têm noção do que aconteceu? Opa Ai, minha nossa Cara, que dor no meu abdômen Cê é louco Opa É isso Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Com certeza farei um retorno aqui Mas por hoje deu Pra mim deu Até a próxima Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano Minhas canelas, cara Até a próxima Com mais uma memória Sobrenatural Cara, a dor no abdômen Tá muito forte É isso Pra mim deu, cara Até a próxima Com mais uma memória Sobrenatural Eu acho que nada me acompanha Tá aqui a chave É louco Muitos que se foram Com mais uma memória Sem um caixão atrado A madrugada É testemunha É testemunha Então pegue a tua luz Sem o sol para brilhar Ou uma água Para se lavar Na escuridão Vem te escondendo Ao Memória sobrenatural Memória sobrenatural Em e Bem-vindos que se foram Em... Em qu parceiro